Salve, salve a Pucaranda Por união do teu planalto És tesouro nacional Salve, salve a Pucaranda Pelo teu ser sempre bom Venente o amor de Deus Pela fé deste teu povo O teu nome é Pucaranda Originou-se das selvas E das florestas imensas Que confiam tua terra Eu traz alguém descredito Distintivo, coroado E colunendo a bandeira Se alguém representado Salve, salve a Pucaranda Pelo teu ser sempre bom Venente o amor de Deus Pela fé deste teu povo As marcas que a natureza Desde o teu solo brotar Como a cor de raça forte Teu lugar aos cafés Todos sem os vitaleiros Podemos nos orgulhar Nossos heróis piadeiros Pra história a pâncela Salve, salve a Pucaranda Pelo teu ser sempre bom Venente o amor de Deus Pela fé deste teu povo Wecen, i SUS, o teuAM O Google O Google O Google O Google Obrigado.